Ó o Igão aí, Igão, pô cara, quando é que eu vou pro podpá, cara? Pô, fica recebendo uma porrada de convidado aí, cara, não me chamou uma vez? Não me chamou uma vez? É só famosão que tu quer chamar? Pô Igão, vou te falar, eu fui chamado pro podcast da Amy White Sabia? Fui chamado pro podcast da Amy White Aí eu perguntei pra ela sobre o que a gente ia falar Aí ela falou, vamos falar sobre experiências sexuais Aí eu falei, não tenho E desliguei, na cara dela Falei, olha, eu não possuo E desliguei Sacanagem, não aconteceu isso não Mas é porque eu não tô saindo de casa, né? Aí não rolou ainda Mas eu vou, eu vou Eu vou nesse podcast tudo Tudo, meu único medo é que eu já contei todas as minhas histórias na live Todas as mentiras Vai contar tudo errado Cara, o foda desse negócio de contar muita mentira, muita história É que uma hora eu vou me complicar, mano Eu vou botando detalhe, eu vou botando detalhe E fudeu, mano Tá ligado? Aí eu vou mentindo em cima da mentira e muda a história Aí quando muda a história Esses nerds aí Sabem o tintim por tintim Aí vão falar Ai, você não falou isso na última vez É mentira Vai falar Ai, caralho, que merda Porra Estão descobrindo, estão descobrindo Por dentro tem o Andrigo